Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sweat e agora vamos falar da situação do Paulo Souza. É, que ele pode ser demitido após o jogo desta quarta. Antes de continuar o vídeo dessa conversa, não se esqueça de curtir, porque só curtir no início desse vídeo é bastante importante. Se inscrever no canal, porque a sua inscrição é relevante. E continuar compartilhando. Assim, eu vou deixar um comentário aqui. Eu acho inadmissível certos comentaristas ficarem defendendo o técnico Paulo Souza e falar mal de um técnico que já não está lá, que é o Renato Gaúcho. É óbvio que falar assim, ah, o trabalho do Renato Gaúcho não foi bom, ah, o trabalho do Renato Gaúcho foi ruim. O cara foi vice-campeão da Libertadores da América. Ah, mas o campeão do Flamengo foi fácil. Vice-campeão da Copa Libertadores da América e vice-campeão brasileiro. O Flamengo perdeu o título da Copa do Brasil porque perdeu para o Atlético de Prada na S, acho que foi nas quartas e tudo. E com esse técnico, o Flamengo não tem como nem pensar em continuar em ver... Assim, com o Renato Gaúcho, de vez em quando a gente via assim, ah, teve um jogo que sofreu do outro, mas teve goleado às vezes. Quando precisava, o Flamengo goleava. O Flamengo perdeu no final da Libertadores na prorrogação por uma falha individual. Tudo bem, ah, você pode falar, ah, o trabalho era uma bagunça, mas você não pode dizer que era trabalho perdido. Não tem como. O time tá aí. Aí vem esse técnico mudando tudo. Eu, assim, no início do trabalho até achei, ah, os jogadores vão se adaptar. Mas se o jogador não se adapta, você tem que, você de forma inteligente, tem que fazer o quê? Ah, não, vamos rever isso aí. Vamos trabalhar numa tática que os jogadores trabalham. Tudo, assim, o técnico tá ali pra explorar a potencialidade do jogador, potencializar a qualidade do jogador. Não tá ali pra impor a vontade dele e vão fazer ali, vão fazer do jeito que der. Não é assim. E me parece que não tem conversa, me parece que não tem diálogo mais. Ó, eu, tipo assim, na época que o, eu não tinha canal aqui, na época que o Rogério Senna foi mandado embora, eu fui contra. Eu, sinceramente, eu gostava muito do trabalho do Rogério. Por mais que no vídeo de ontem eu tenha mostrado que o desempenho dele no Flamengo não tinha sido bom, mas o Rogério Senna, pelo menos, tinha trazido o campeão do Carioca, tinha trazido o final da Supercopa, tinha trazido ser campeão do Campeonato Brasileiro. Independente dessa situação, porque o campeão tem que ter um pouco de sorte também. O Flamengo foi campeão brasileiro com o Rogério Senna. E com esse técnico a gente não vislumbra nada. Aí vem comentarista na rede social. Ah não, falam mal do Corinthians, falam mal do Flamengo, mas olha só, o Flamengo tem 60% de aproveitamento nas 10 partidas. O Corinthians tem 50%, mas olha a posição do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E olha a posição do Flamengo. O Flamengo flertou o campeonato inteiro, com a zona de baixamento, ainda flerta ainda. Se o Flamengo perder, ele vai para 16º. O Bragantino passa o Flamengo. É assim, está diante dos nossos olhos a situação, a situação é crítica. Não é só, o Flamengo não é só o técnico, mas o técnico não está dando jeito na situação. Porque o técnico, para mim também, tem que ser o gestor de crise. Ele não tem que ser, expor uma crise igual esses caras fazem. Porra, você vai lá, o jogador erra no treino, você vai lá e expõe o jogador na coletiva. Não pode ser assim, eu acho que não pode. Eu sempre aprendi que um líder de verdade critica em secreto e elogia em público. Essa é uma das características de um crítico, de um líder. Olha, tipo assim, todo mundo critica o Tite. Mas olha, o Tite, eu nunca vi o Tite criticar um jogador em público. Nem que ele pudesse, eu nunca vi. O Tite é um grande exemplo de gestor de grupo, cara. O Renato Gaúcho eu nunca vi. Ele assumindo a culpa, ele não vi. Por mais que os jogadores, às vezes, tiverem assim, ah, o jogador não corre e tudo. Mas porra, nunca vi. Aí chega assim, é técnico português e critica jogador assim. Eu nunca vi isso. Aí depois perde o grupo e, ah, não, não consegue dar jeito. É isso aí. Não estão criticando, assim, não estão, vou responder pra você. Não estão criticando o Corinthians do jeito que critica o Flamengo. Porque o Corinthians ainda não flertou no lado de baixo da tabela. Não flertou com a zona de rebaixamento. Como o Flamengo já flertou nesse campeonato. Se o Corinthians começar a flertar com a zona de rebaixamento, vão começar a criticar. A torcida vai invadir CT. Vai fazer, vai, vai fazer o, vai pintar o cacete. É isso, cara. O Flamengo precisa de um jeito. Sei lá. Não sei se esse cara perdeu, bota inteirinho, sei lá. Vamos lá. Paulo Souza pode ser demitido. Aqui a foto dele. Eu não queria, ó. Olha só. Vou falar pra vocês. Eu não queria. Eu, como torcedor do Flamengo, torço para o Flamengo dar sempre certo. Gostaria que o Flamengo tivesse 100% de vitória. Gostaria que o Flamengo tivesse um desempenho muito bom. Se o Flamengo tivesse um desempenho bom, a gente estaria lá nas cabeças do campeonato brasileiro agora. Mas não. Esses pontos que a gente tá perdendo, perdeu por Fortaleza e pode perder hoje também, vai custar muito caro lá na frente. Aí agora, tipo assim, que todo mundo tá fresco, iniciando o campeonato, poderia estar lutando por ponto. Aí chega no final do campeonato, que você vai e não vai conseguir, vai faltar físico, né? Porque a temporada aqui vai ser doida. Aí vai acontecer do Flamengo que pode estar flertando com a zona de rebaixamento. É isso. É isso. O Flamengo vai flertar com a zona de rebaixamento esse campeonato inteiro. Ah, tem 12 pontos, o campeonato tá muito equilibrado. O Flamengo pode ir pra zona de rebaixamento, ir pra parte de baixo da tabela sem perder esse jogo. O Flamengo vai perder dois jogos seguidos. Se perder, eu empatar. O Flamengo vai pra perda da zona de rebaixamento. Dependendo dos resultados aí, ó, tá perigando, cara. Assim, eles tão flertando, tão flertando com coisa perigosa. Talvez a gente nem se classifica, por mais que a Libertadores tenha 300 vagas, talvez a gente nem se classifica pra Libertadores. Ah, mas é início de campeonato. Foda-se. O Flamengo tem que estar nas cabeças. O Flamengo tem que estar, assim, porra, aqui não perde. O Flamengo empata essa porra desse jogo. Corre atrás, cara. Meu Deus do céu. O Flamengo enfrenta o Red Bull Borgantino logo mais e as atenções estão todas voltadas para a breia do gramado. Isso porque Paulo Souza pode ser mandado embora já nesta quarta-feira, dia 8. Dependendo dos resultados e do desempenho da equipe. Desempenho não vai ter, cara. Vai ter vitória. Não vai ter desempenho. Desempenho é pífio, né? É pífio. Desempenho não teve. Não teve desempenho ainda. Não teve, tipo, uma partida de... Nossa, que partida. Só teve a partida que eu elogiei também. A partida do Flamengo e do Atlético Mineiro. Do Flamengo e do Atlético... Do Palmeiras, né? Foi uma partida. Mas, de resto... É... Ah, a partida do Botafogo. A partida do Botafogo foi um lixo, rapaz. O Flamengo podia ter ganhado, mas... Paulo Souza chegou perto de ser demitido após derrota de 2 a 1. Era pra ser, cara. Fortaleza no último domingo. Entretanto, o Rodolfo Landi decidiu dar mais duas chances ao técnico. A primeira oportunidade será contra o Bragantino nesta quarta-feira. Mas, caso a situação seja novamente assustadora e o resultado negativo, a diretoria deve mandar o técnico embora. O Flamengo tá flertando com coisa perigosa. O Flamengo não tem condição... É pelos... Ó, olha só. Pela folha salarial que tem. Uma das maiores dos times da... Da... Da Série A. Pela quantidade de craque que tem. Que disputaram títulos aí o ano passado, esse ano. O Flamengo não é pra tá flertando com a parte de baixo da tabela. O Flamengo não é. Mesmo início do campeonato. O Flamengo não é pra tá flertando assim. Mas fazer o quê? É só a gente que torcedor que torce. Eu vou fazer um vídeo aqui falando das folhas salarial... Assim, de acordo com o site. Falando das folhas salariais dos clubes, né? Eu vou procurar aí. Vou fazer aqui pra vocês verem, cara. Porque a folha salarial do Fortaleza é infinitamente menor que a folha salarial do Flamengo. Tudo bem. Que a beleza do futebol tá aí. Que nem sempre um time bom, badalado, vai ganhar de um time pequeno. Mas, porra, sempre você sofrer contra o Altos, cara. Olha só, time de terceira divisão, cara. Indo pra quarta. E o Flamengo não ganhando assim. Era pro Flamengo meter uma goleada. E o Flamengo ganha de um a zero. Não é possível. Aí vai agora enfrentar o Atlético Mineiro, né? Agora na... Eu vou até falar sobre esse jogo porque eu achei incrível, cara. Ó, vai ser só clássico na Copa do Brasil. Eu vou ver se eu comento todos os jogos. Eu vou querer comentar... Vou ver todos os jogos e vou comentar todos os jogos aqui no canal. Ok? Vou fazer isso. Mas, cara, ó... É... Vamos ver quantos minutos de vídeo que eu nem sei. Eu já nem edito vídeo há 10 minutos. Então, gente, ó, é isso. O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo tem condição de estourar, né? Vamos supor, daqui pra frente vão estourar agora, ó. O Paulo Souza vai ganhar o Brancantino, vai ganhar direto, vai assumir, vão ganhar. Ou você acha que vai ser nessa... Vai ficar balebando, balebando, balebando e vai ser igual o Flamengo de... O Flamengo de um tempo atrás aí que você tinha que torcer pra ser 45... 42 ou 45 pontos pra não ser rebaixado. É assim... É esse tempo, né? E só quem passou sabe. Esse tempo que o Flamengo flertava com a zona de rebaixamento É um tempo, assim, de vacas magras. É um tempo que, às vezes, o Flamengo não tinha as finanças muito bem elevadas e tudo. Mas hoje, o Flamengo paga o salário em dia dos jogadores. O Flamengo agora é igual o Palmeiras lá lutando pelas cabeças. Mas não. Não sei o que aconteceu. Não sei o que tá acontecendo. Eu sou o torcedor. Esse canal aqui é de torcedor. Não é de jornalista. É de torcedor. Eu tenho opinião aqui. Minha opinião de torcedor. É opinião. Ah, opinião pode ter errado. Mas é minha opinião. Minha opinião de torcedor é que eu torço. Eu torço. Como torcedor, eu torço. Para que o Flamengo comece a desembestar a ganhar. Aí vai brigar nas cabeças. Mas se o Flamengo não tiver essa virada de chave... O Flamengo não vai ganhar. Vai ser eliminado pelo Tolima. O Flamengo vai ser eliminado pelo Atlético Mineiro. No clássico. O Flamengo vai ser eliminado pelo... Vai ser agora. Vai sofrer derrota para o Bragantino. E para outros times aí debaixo da tabela. O Flamengo agora... Essa noite vai enfrentar o Bragantino. Vai jogar fora de casa. Eu torço. Torço. Torço de verdade. Torço de verdade. Para uma vitória do Flamengo. Torço para uma vitória de goleada. Eu estou torcendo. Eu não sou contra. Eu não estou pedindo cabeça de ninguém. Eu só estou querendo que o time vire a chave. Porra. Vai. Anda. Falta. O que falta, cara? O que está faltando para ganhar essa porra? O que está faltando, cara? O que está faltando? Não sei. Parece que está faltando alguma coisa. Sei lá. Não sei. Entre o campo assim. Me parece que está faltando alguma coisa. É inadmissível essas apresentações. O que é que você se apresentasse mal? Eu sou igual a resultado disso. Você apresenta mal, mas ganha, porra. Ganha. Caralho. Ah, ganha de 1 a 0 do Fortaleza, mas ganha. Entendeu? O importante é ganhar. O importante é bola dentro do gol. Porque o Flamengo está de explicência. Não sei o que é. Não sei se os jogadores não estão gostando do Paulo Souza e estão fazendo apresentações. Sei lá. Eu não sei. Eu. Eu. Torcedor Jefferson. Não sei. Posso presumir? Tenho liberdade para presumir? Posso presumir algumas coisas. Mas vou confiar na presunção de que os jogadores estão dando o máximo e que hoje o Flamengo vai meter a goleada. Eu vou ter nessa casa. E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que o Flamengo vai golear o Bragantino lá na casa do Bragantino? Vocês acham que hoje é a virada de chave do Flamengo do Paulo Souza e vamos começar a ter mais confiança nesse time? Muito obrigado pela linha de vocês. Muito obrigado para você que curtiu no início. Se você não curtiu no início, curte aí no final porque me ajuda bastante. Falou e até mais. Vídeo 9 dias aqui para vocês.